Essa TextView pode ver que ela está com o atributo MatchParent no width, na largura, tá? Eu não quero que fique assim, tá? Por quê? Na verdade, é interessante vocês verem uma coisa. Olha só, o meu texto do TextView, vou até aumentar aqui. O meu texto do TextView, nesse caso aqui, ele está alinhado com a esquerda. Eu preciso que ele fique aqui alinhado com o botão. Eu tenho duas formas de fazer isso, tá? As duas vão trazer o mesmo resultado nesse caso aqui, mas podem não trazer o resultado que você quer. Então, é bom você entender aqui uma coisa. Primeiro, eu vou botar uma margem, tá? Vou vir aqui nos atributos. Vou buscar aqui por Margin, margem, né? E no atributo LayoutMargin, na MarginTop, né? Margin Superior, eu vou botar aqui 20dp. Só para eu dar um espaço, tá? E aí, eu quero centralizar isso aqui. Eu tenho duas formas, olha só. Se eu deixar o meu atributo, deixa eu apagar aqui a busca, se eu deixar o meu atributo with, layout with, como match parent, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu TextView está ocupando, deixa eu deixar aqui para vocês verem, toda a largura da minha tela. Então, o meu TextView é tudo isso aqui, ok? Porém, eu quero centralizar o texto interno dele aqui no centro dele. Então, eu vou ter que mexer no atributo Gravity do meu TextView. Então, eu posso vir aqui, buscar por Gravity. E no Gravity, eu posso botar Center Horizontal, ok? Vai atender, sem problema nenhum. Meu TextView está aí, está de boa, está centralizado. Porém, a gente tem um problema. Se eu botar uma cor de background para esse TextView, vai ocupar todo o meu layout e vai tampar uma possível imagem que tenha aqui. Ah, olha só, mas eu posso não botar uma cor de background? Pode, mas você pode também querer botar uma cor de background. E aí, o que você vai fazer? Uma outra opção que você tem é essa aqui, ó. Eu vou tirar o Center Horizontal. Vou deixar lá. Porque, se você lembrar bem, o meu LinearLayout, ele já está com Gravity Center, tá? O que isso quer dizer? Todos os widgets que estiverem no meu layout vão estar com a gravidade Center. Vão estar tudo centralizado no meu layout. E aí, o que acontece? Esse TextView, ele está centralizado. Só que, pô, ele ocupa todo o espaço. Ou seja, o centralizado dele não é nada. O que eu posso fazer, então, aqui? Eu posso vir aqui, novamente, no meu TextView. Eu vou procurar o atributo LayoutWith, que já está aqui nos declarados, né? E aqui é uma coisa interessante, tá? Para vocês lembrarem, tá? Para vocês verem. Nós temos aqui uma lista enorme de atributos de todos os widgets do Android Studio, tá? Porém, só alguns aparecem aqui. Pô, mas que atributos são esses? Quer ver que atributos são esses? Vou vir aqui em um aleatório, tá? Clickable. Vou marcar. Olha só, ele veio aqui para cima. O que são esses atributos que aparecem aqui em cima? São os atributos de declarados, os atributos que eu mudei o valor, que eu tirei o default deles, tá? Alguns atributos aqui embaixo até já tem algum valor, mas são os valores de default, tá? Então, eles não vão lá para cima. Agora, qualquer atributo que eu tirar do valor de default, que eu atribuir um valor para eles, que eu declarar um valor para eles, vai vir aqui para declared attributes, tá? Atributos declarados. Isso aqui é para facilitar a nossa vida, tá? Para que a gente não precise toda hora ficar descendo e subindo e procurando os atributos lá na lista, tá? Vou desmarcar aqui o clickable. Vocês vão ver que ele já vai sumir daqui. Ó. Na verdade, para ele sumir, eu tenho que deixar o valor default dele, que eu acho que é nem true nem false. Cadê? Eu só consigo por aqui. É. Ó. Pronto. Olha lá. Ele já sumiu daqui, porque eu voltei para o valor default dele. Beleza? Então, atentem para isso aí, que os atributos que vocês já declararam, vocês não precisam ficar descendo nessa lista, tá? Mas, voltando aqui para o text view, vou tomar um gole aqui do meu energético para continuar. Voltando aqui para o nosso text view, eu preciso agora procurar o atributo, ou melhor, alterar o atributo layout with. Para quê? Para que ele não seja mais match parent, para que ele seja wrap content, ou seja, ele não vai ter toda essa largura aqui. Ele vai ter apenas a largura do texto que está dentro dele, ou seja, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Wrap content. E está lá, centralizado do mesmo jeito, porque como eu falei para vocês, esse layout, esse linear layout, já está com a gravidade dele para center, ou seja, tudo que estiver solto dentro dele vai para o centro, tanto horizontal quanto vertical, beleza? Essas duas formas, então, de você centralizar um widget, isso aqui vai para qualquer widget aqui no Android Studio, tá?